Olá, agricultores esportivos, criadores, preservadores do Galo Mura Brasileiro. Eu sou Pedro Mendes e assim como você, também um galista, também um preservador. Hoje, 4 de janeiro de 2021, minha gente, a gente estava devendo para os senhores os melhores do torneio de vitória Espírito Santo, é isso mesmo, meu amigo. Os melhores e o campeão, tá bom? Então vamos fazer essa divulgação aqui para os senhores agora. Primeiro, o campeão do Nacional de Vitória Espírito Santo, realizado em dezembro de 2020. Estúdio GT, do nosso amigo Getúlio, tratador e colaboradores Tiririca e Tony, irmão de Getúlio, é isso aí, minha gente. Estado Pernambuco, grande campeão do torneio de vitória do Espírito Santo, foi o estúdio GT, nosso amigo Getúlio, de Pernambuco. Um grande abraço aí para Getúlio, parabéns, tá? Parabéns a Getúlio, a Tiririca e a Tony, tá bom? Um grande abraço. Terceiro melhor galo do torneio de vitória, do Nacional de Vitória, da exposição de vitória no Espírito Santo. Terceiro melhor galo do estúdio Fuzileiros, tá? Estúdio Fuzileiros, proprietário Fábio Molina, isso aí. Tratador Binha, tá? E o nome do galo é Cavalo de Troia, ok, minha gente? Estado do Rio de Janeiro, terceiro melhor galo, representação do Rio de Janeiro aí, tá beleza? E o segundo melhor galo do torneio, bom, minha gente, o segundo melhor galo do torneio, a gente vai ficar devendo para vocês, porque o proprietário prima pela descrição e prefere a não divulgação, tá bom? Melhor galo do Nacional de Vitória, Espírito Santo, dezembro de 2020, exatamente. Melhor galo veio do Rio Grande do Sul, minha gente. Estúdio DL, proprietário Wesley, tá? Tratador Leandro Parobé. E o nome do galo é Assombração, ele assusta mesmo, hein? Parabéns aí a quem teve o terceiro melhor galo revelado, né? Fábio Molina, seu tratador Binha, parabéns ao Estado do Rio de Janeiro, representado por esse estúdio, né? Estúdio Fuzileiro, terceiro melhor galo do torneio. Parabéns principalmente ao melhor galo do torneio, né? A Assombração, do proprietário Wesley, do tratador Leandro Parobé, Estado do Rio Grande do Sul. É isso aí, minha gente. Um grande abraço. Assista nossos vídeos até o final. Lembre-se sempre, esse canal é nosso, é do Galista, é seu, tá bom? Se gostar dos vídeos, dê um likezinho positivo. E vamos lá, que esse canal é nosso. Ah, rapaz, eu ia esquecendo, ó. Se eu esqueço, Jeffinho, eu ia mandar me crucificar. O galo Assombração, do nosso amigo Wesley, agora ele é de propriedade também, a propriedade compartilhada de nosso amigo Jeffinho, do estúdio 22, tá bom? Parabéns a Jeffinho por ter adquirido uma parcela desse galo, metade, né? 50% desse galo e agora esse galo tem a propriedade compartilhada com o Jeffinho. E, no caso, o galo Assombração, o melhor galo do nacional. E o galo, o terceiro melhor galo do nacional, queria parabenizar ao nosso amigo Getúlio, sempre ele, sempre Getúlio, do estúdio GT, que adquiriu esse galo, comprou esse galo do Fábio. Parabéns a Getúlio, mais um excelente alvo que vai compor sua cordelaria, né? Sempre forte, uma das melhores do Brasil. Grande abraço a todos os agricultores, preservadores do Galo Moura. Até a próxima! Tchau!